Aula, te amo! Moção! Oi, Alenjo! Sou eu de novo! Cara, eu sei que foi muito vacilo eu ter que sujar de todo no carnaval. Mas me desculpa, cara. É a décima vez que eu te ligo, eu não aguento mais. Me responde, por favor. Me responde, por favor. Por favor, me responde, cara. Eu precisei me lavar mais de cinco vezes pra tirar esse dito todo do meu corpo. Eu me lavei com sabão e pó. Só que o Alenjo me responde. Me faz muito comigo agora. Oi, Alenjo! Oi, Alenjo! Foi só um gritezinho, meu irmão. O Alenjo! 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 O Alenjul! O Alenjo! Giful! O Alenjo! O Alenjo! O Alenjo! Aaaaah! Very good! Peixe! Hay, Robson! O Alenjo! Meu strongly! Cauta! Tô muito saudade de você Eu vou tentar que a gente vim palma com isso Porque, né, semana passada foi uma bagunça Mas aí daqui a pouco eu te encontro, tá? Beijo, mozão